Música E aí galera, quem fala aqui é o Chicoteiro dessa vez trazendo mais um vídeo Assassin's Creed aí, trazendo a continuação A gente parou dentro daquela sala olhando para as luzes para cima, para o lado, para baixo E agora a gente está seguindo a menina aqui que eu não me recordo o nome Vamos andar, vamos seguir ela Ela está melodiando, isso é bom Olha que da hora aqui Eu esqueci o nome desse lugar Abstergo, Abstergo E aí sempre foi assim em Assassin's Creed, olha que da hora Se quiser olhar, fala qualquer qual Aqui também fala, mas vamos Aquela aqui É muito louco, velho Logo, vamos inaugurar servidores comerciais do Animus para todo mundo curtir Eles vão oferecer experiências passivas, é claro Versões editadas da história real Mas só as partes excitantes E acreditamos ser encontrado o tema perfeito para o nosso primeiro longa virtual É de louco Piratas caribenhos É aí que você entra É aí que nós entra Só vai levar um segundo, ok? Ok É bem louco aqui, olha Essas paradas aqui eu já não sei o que é Obrigada, Ness Um bom dia Vamos filha, libera nós Eu quero jogar É bom, você está pronto Magnífico, obrigado Isso é para você Nossa principal ferramenta Ah, ganhou um tablet Liga e dê uma olhada, é bem bacana Ah, meus arquivos Eu não sei Ah, daí como eu vê Eu tenho um passaporte funcionário Só Ah, meu passaporte Aí abaixo ele Beleza, não quero ver isso não Talvez você tenha notado que a segurança parece leve por aqui É por isso que o seu comunicador é essencial para andar por aqui Olha que da hora a água Imagina um prédio desse daqui Dozentos anos Você podendo pôr um capacete Você não, né? Você vai estar morto Eu também Vamos lá Tem um wi-fi ali, ó Ai, filha, libera nós Eu quero jogar Tá vendo o sinal sem fio piscando? Você está conectado ao elevador Deixarei você fazer as honras Estamos indo para o estúdio da amostra 17, segundo andar Só ligar? Vai, fi Tem que mirar para ele Não, não precisa apertar de novo para avançar aqui Tem que aparecer a opção que apareceu Enfim, eu não sei Como faz isso A e B Pronto, aprendi, aprendi É muito feia Tudo pronto? Vamos Nossa, o andar 17 é rápido, hein? Nossa, tem um aquário aqui agora que eu vi Vai para cá ou para lá? Para cá Ora, assinou o chefe, Olivier Garnot, nosso CCO Vou lhe apresentar Bonjour Sim, Melanie Ça va bien? Bem, obrigada Já conhece a nossa nova contratação? Começou hoje Ainda não Bonjour Qual o projeto? A amostra 17, a linha Kenway Raitan Connor Eduard, o pirata Ai, ai Marujo Que empolgante Bem-vindo a bordo Melanie, podemos conversar no seu escritório rapidinho? Que bosta Só vou deixar tudo pronto por aqui E nos vemos em 5 minutos Ela tentou ser descolada Foi um prazer Então Este é o andar da amostra 17 Estamos mergulhando nas memórias de um doador bastante generoso Desmo Miles Estamos pegando as melhores coisas do DNA dele para, com sorte Um dia criar algumas experiências fantásticas a partir do que encontramos lá Hum, que da hora Esse par de pernas é John Um dos magos em TI Ele só está consertando algo para você Consertar não Calibrar Calibrando, certo? E aqui estamos Na sua estação de trabalho, Animes É toda sua Então sente-se, relaxe e consiga alguns bons momentos para nós Isso é da hora em trabalhar assim Se precisar de dicas ou informações, não se preocupe O Animes já vem programado com programas tutoriais Chega este tutorial Volto aqui mais tarde Boa pirataria Beleza Tem que voltar ao Animos Não explique como Tem que ligar o Wi-Fi aqui Ah, desconectou Bem-vindo ao Animos Omega A ferramenta de pesquisa de memória ancestral da Abstergo Entertainment Em caso de dúvidas Comentários ou apreensões quanto a operação de seu console Animos Contate sua supervisora de projeto Melanie Limay Ah, Melanie chama a mulherzinha Eu tinha esquecido Projeto Amostra 17 Seu objeto primário de pesquisa é Edward James Canway Nascido em 10 de março de 1693 em Swansea, país de Gales Calibragem concluída Sinais normais Todos os sistemas ideais Transmissores extras neurais ativados Voltamos para o Animos Libera-nos, quero jogar Ah, a Vivaz Havana Outrora já estive aqui Foi imensamente aprazível Chegamos à Havana Vem algum conhecido seu? Não, não Só estou sendo simpático Evite me confundir com o pirata novamente Claro Com esse ar de perigoso Deves ter cuidado Né E desatindo pensar que Espanha e Inglaterra guerreavam há dois anos, não? Agora cá estou Mercadejando com espanhóis como se fossem família Ah, algo errado, Duncan? Não, não é nada Areia na minha roupa E então, qual o melhor lugar para se firmar? Estou morrendo de sono Ou siesta, devo dizer Bem, estou indo para uma Uma taverna agora Encontrar alguns mercadores Eu poderia Lhe mostrar o caminho? Bem, vá na frente Beleza A gente tem que seguir ele Objetivos opcionais Conclua os objetivos opcionais E uma missão Para conseguir 100% de sincronização Quando eu pulei o clube É, tem que seguir o Estádio Bonnett Bem, eles não gostam muito de piratas por aqui, não é? Então vamos lá Será que está bem bonito? As mostrou ele ali O mapa mostra Mostra tudo Ah, esse cara é muito lerdo Ah, aqui está o fornecedor de defesas Eu deveria adquirir uma lâmina para mim, Duncan Assim como a tua Essa navale ferrojeta não é nada admirável Ah, aqui mostra os pessoas Aqui, Havana, os baús que tem Bais fragmentos, segredos, enfim Não estou entendendo focar muito com isso Eu quero fazer logo a cast Fazer o que tem que fazer as missões Não tem que ficar focando a cidade inteira Empresta-nos alguns reales então, amigo Salvei tua pele, afinal Ah, é? É claro Vivas! Visita o armazém geral para comprar armas e munição Beleza Me emprestou uma grana, eu acho Minha grana é aquele R ali, creio eu É um pirata com apenas uma espada Não é um pirata de verdade É isso, eu concordo A gente tem que arrumar mais uma Só que tem umas que é cara Eu não posso Ele mostra a velocidade, o combo Vamos comprar uma aqui de boa Então vamos selecionar ela Confirmar Não vi ter comprado Ficou bem louca Falou para eu checar do topo da igreja Então tem que subir lá em cima Vamos lá Tem algum lugar para a gente subir Que sempre tem Sobe Vamos subir lá em cima Eu sou meio ruim para controlar No controle, para ser bem sincero Sobe Acho que ele subindo aí Ninguém ia perceber, né? Não é possível Terminar de subir Não tem uma visão Segurar-se Beleza, acho que tem que fazer alguma coisa E que eu não sei Vamos apertar os botões aqui Que nem louco Para a gente saber B não é? Bom, aqui olha para... Ah Aí sim Mas creio que não mostra muita coisa Mostra onde tem tesouro Alguma coisa assim perdida Bom, já está no topo da igreja Vamos tentar achar alguma coisa Né? Meio que modo assassino Sei lá, digamos eu Senão eu vou descer aqui Nós não achamos a parada, velho Só acha aquelas entradas Estranho Ah, eu tenho que subir ali, ó Eu sou burro, né? Sai daí Sai daí Tem que ir aqui nessa ponta, ó Tava esquecendo já Era meio que um tutorial Só que não era para subir ali na ponta, né? Era para subir ali do lado Vamos encontrar o amiguinho Ele está ali parado ainda Vamos lá, então Ah, ele está lá na frente Eu estou viajando Aqui é o Mercador Ele deve ter ido lá reto, se lazarento Ele não me esperou Para frente, lazarento Sincronize Ah, é 24 Eu estava lá em cima Será que eu tenho que subir lá de novo? Se eu ser sincero, eu não sei Eu acho que eu vou ter que subir lá de novo, galera O jogo me trollou Eu acho que já tinha acabado Vamos subir Não, aí não sobe Aqui sobe Vamos subir lá de novo E subir no lado certo Porque ali, né? Eu subi lá em cima e pulei direto Eu acho que não pode fazer isso Vai para o lado já Vai para o lado Ai, eu sou meio perdido, galera Sobe, sobe aqui mesmo Acho que direto ele sobe Subiu, aí Aperte B para Aperte B para lá Para ver os arredores Ah, é B Era ali, né? Eu estava lá em cima Apertei na outra coisa É bem louco, ó Acho que eu vejo o lugar Não estamos longe Para, para Aguente firme Ah, ele me roubou Bom Deus, o que faço? Ai, roubaram o parceirinho Não consigo respirar Acho que meu coração parou Para, eu quebrarei tuas pernas Quando eu te pegar Pegar ele Isso é meio ruim Olha o câmera maldita Pior que ele quer subir em tu Em qualquer lugar, né? Tem que meio que esbarrar Eu estou nos teus calcanhares Ai, vai, 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 vai Vai tirar a arma e matar ele aqui Vai dar a polícia, né? Aí vou eu Ai, vai, vai, vai Olha o mulher maldita Ai, tá difícil pegar ele Corre, corre, corre Vamos fazer uns parkour Que eu não sei nunca Para não pegar ele Ah, eu acho que só lá na frente pode pegar Não é que já era já para ter pego já Esse malandro Cadê ele? Cadê? Me deu o dibri Não, quero problema com você não Guardar a espada aqui Senão não vai acabar Fazendo coisa Tá difícil pegar ele Não é possível que tem que chegar muito perto Eu chego perto perto e não dá opção E ele derruba todo mundo Esse lazarento Cá Maldito Ai, ai, ai Pega, 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 pega Não dá opção, galera Agora deu Pronto Roubaste o homem errado, parceiro Um sujeito com amigos perigosos É, imobilizei ele, né? Não sei se era só para imobilizar Enfim Meio que imobilizamos ele Enfim Eu acho que ninguém vai falar nada Vamos voltar no parkour? Acho que não precisava matar o indivíduo Mas Aqui é matar Matar, matar e matar Ai Sobe Rapaz, eu achei que ele não subia Tendo que ele faz uns parkour Meio Meio irregular, né? Com a física Com a lei da gravidade Ai Vibrou todo o controle Tava na mesa Tem que tomar cuidado Enquanto eu não estou sendo perseguido Ainda pelos Pelos Ah, eu não sei como que chama Os espanhóis ali Os guardas, né? Tem o nome certo, eu acho Não sei Mas gameplay, galera Vai ficar um pouco mais comprida Porque é muita história E eu gosto E eu não vou pulá-las Então eu não gosto de pular as histórias Eu acho bem A parte interessante do jogo Não tenha pressa Eu esperarei aqui Interessante encontrar Galês em território hispânico Eu mesmo sou inglês Matando o tempo Até a próxima guerra me chamar Sorte do rei George Ter um bêbado como tu Debaixo de sua bandeira O cara ficou pistola Ih, pistola É brigar Eu sei como é o combate Corpo a corpo ali Tem as opções, né? Eu já ia desembarar as armas ali Acho bom não Não só tacar Já foi Vamos rapazes Toma Já vi braços maiores em uma ave Ai, galera Vocês estão ouvindo muito barulho É... A minha mãe Eu sou burro Eu uso o botão errado Pra contra-atacar, né? Que é A Eu tenho o costume de usar É que tá no meio Com o mini tutorial Então eu tenho que fazer O que eles mandam Infelizmente Tem que não cautear Já foi Ai Dando soco é muito lento Ai, sai daqui Achei que o combate Corpo a corpo Seria mais rápido Ai, morreu Pronto Despejad la zona Querem soldados? Corre! Ih, fudeu Chegou o soldado Tu me deixarás aqui Te encontro depois Perro inglês É... Fudeu Aqui vai ensalizar A bomba de fumaça Que usa Para selecionar Bomba de fumaça Entre, aperta E Y Beleza Para usá-la Tem que selecioná-la Bomba de fumaça Encapsito Os inimigos Alguns segundos Pode fugir Beleza Vamos ver Aperta pro lado Escolhe ela, né? Beleza Bomba de fumaça Beleza Nós é mó vida louca Acho que a gente só tem que sair O objetivo é sair Mobiliza o ladrão Use bomba de fumaça Eu só tenho que sair daqui E esconder, eu acho Depois encontrar ele no porto Só que Puf, ele na mãe Só que eu não quero matar Nenhum espanhol Até porque eu não consigo Tirar minha espada Consigo? Consigo Mas aqui não vai dar não Sai, sai, sai É Vamos fazer um parkour Vida louca Porque se eu ficar correndo Só assim Eu não vou conseguir Despistá-los Vamos lá Nossa Aqui não dá pra subir Pior que eu quero subir Num lugar Que não vai dar pra lugar nenhum É pior Ai merda Não sei não Aqui dá pra subir Dá meia volta Se sabes o que te comentou Ai É complicado subir Nesse cara Tem muito guarda Atrás da gente Aqui Escape da área E esconda Só pedindo Só para esconder Por enquanto Nós vamos correr A gente não pode Desembarar Esse lado Também não Não pode Então vamos correr Eu não sei Quanto tempo A gente tem que conseguir Correr Ou despistá-los Eu quero matar eles Para ser bem sincero Aqui em cima Não tem problema De a gente matar O problema É o que está lá embaixo Oita De um tiro Os caras estão pistola Pistolado Galera Tem que fugir Isso aqui em cima Eu matei Porque Não ia dar muita coisa Eu acho que ninguém Ia achar os corpos dele Missão concluída A gente conseguiu o objetivo Que é imobilizar o ladrão E usar a bomba de fumaça É meio que um mini Tutorialzinho Aí Eu tenho que enviar uma opinião Eu não vou enviar uma opinião Para ninguém Porque eu não quero Painel de informações Aqui é aquela que eu falei Aquela hora que eu apertei Aqui tem tudo Que tem na cidade Eu posso virar o modo Usar o Sharingan Aqui Meio que saber Onde está as coisas Para pular Baú Enfim Só que Eu não quero me atentar muito Nisso por enquanto Galera Talvez numa DLC Sim Mas Aqui é a história do jogo Se eu ficar muito Até que é legal fazer isso Não vou negar Pegar todos os baús Tudo Mas eu não tenho muita paciência Para isso também Deixa no comentário Se você quer que eu faça isso ou não Se você quiser eu faço Não tem nenhum problema Só que eu não tenho muita paciência Vamos lá A gente tem que Fazer alguma coisa Eu não lembro onde Abro o mapa Aqui é objetivo Conflito Inventário Banco de dados Eu nunca parei Para olhar isso aqui Para ser bem sincero Aqui é o meu inventário Itens de tarefa Enfim Munição Olha que da hora Bens de caça Tem um bicho feio E a gente tem que ir Naquele local do mapa Eu acho Onde está pedindo Então vamos lá Vamos descer ali embaixo Acho que ninguém está me procurando mais E eu consigo achar os baús Se eu quiser Assim também Eu achei já alguns Jogando aqui solo Há muito tempo atrás Mas eu não sei muito bem Onde funciona Onde fica não Então vamos terminar a missão Porque é lá no porto Encontrar o nosso amiguinho Mata aí todo mundo Fica assim E tem no mapa Também mostra As opções Olha o Panorama Que é para a gente Ter uma visão Vamos lá Nessa daqui Que está aqui na frente Eu não consigo Abrir o mapa E vamos subir lá Para a gente ter um panorama Panorama é uma visão Que a gente pode ter De algum certo local Vamos subir ali Só para a gente ter Ah e castela A gente consegue colecionar Algumas coisas também Isso é bem legal Não filho Vamos lá Vamos ver como que é Vamos fazer uma pelo menos Não sobe na carnágua Aviso de área restrita Então se alguém me ver ali Eu acho que vai foder muito Mas vamos lá Não dá nada não Tem que subir ali É reto amigão Eu só quero subir lá Mas tem que dar toda essa volta E se alguém me ver aqui Vai dar merda Ixi fodeu galera Não não quero não Ô filho é da mãe Quero briga Tava de boa Acho que eu não posso Vim aqui hein galera Área restrita né Foi por isso que eu não podia ir Mas eu quero subir lá Então Isso não vai mudar muito não Só tinha aqueles guardas ali Eu tenho que tomar cuidado Para ninguém me ver mais Mas se eu nunca subir ali Deve estar cheio de guardas Não sobe aqui Nós temos que ir para o lado Vai Nossa senhora Eu achei que ele ia cair agora Vai Não era para mergulhar Maldito Enfim galera A gente tem que subir lá em cima Mas eu não vou fazer Senão o vídeo vai ficar muito longo Agora que a gente achar um Mas vamos ver se a gente sobe Pelo menos por cima ali Para ficar mais fácil Para o vídeo não ficar tão longo Porque a gente já fez O que a gente tinha que fazer Que é a missão de pegar ali E agora vamos encontrar de novo Nosso amiguinho lá no porto Eu esqueci já o nome dele Que isso amigo Não vou ter que fugir de novo galera Toda hora eu arrumo confusão também Não Aí todo mundo está atigando O parceiro Vamos esconder de novo Bom Estão me vendo agora Aqui quando fica assim Eles meio que não me vê Aqui eu consigo ter visão deles Estão tudo avoraçado ali Estão me vindo ali em cima Com uma arma Estão é bom Ai não tira de mim não Filha da mãe Vamos correndo sentido Lá Onde a gente tem que ir mesmo Aqui a gente escapa Vamos esperar dar o tempo Não é possível que ele vai passar aqui Não é possível Não é possível Vamos esperar um tempinho só Para parar de ser perseguido E maldito Não é possível Ai meu Deus Filha da mãe Não deu certo não Fica escondido ali Vamos correr lá Logo para o objetivo Eu queria abrir um baú Pelo menos Para mostrar para vocês Mas não vai dar não Com essa galera atrás de mim Nossa Eu vou ter que ir lá para o outro lado Sobe Um maldito Tem que tomar cuidado Que eu vou acabar morrendo aqui E por nada né Que é o objetivo bobo Aquele que eu fiz Eu estou muito perto desse castelo Tem muito guarda Vamos voltar para o centrão da cidade E tentar despistá-los Aí a gente volta E fica normal Ai meu Deus Eles estão com arma Eles estão pegando pesado Ai Não Atira não Aí beleza Tem um baú aqui Vamos aproveitar Não sei como funciona Ah mas não vai dar Tem muita gente aqui Tirando Só um gato aqui E que vamos despistá-los Vai Chama a atenção A toa Ai Quase que não deu Eu podia ter entrado ali E despistá-los Vamos ver Consegui Ainda não Vamos entrar aqui Esperar Que eles ainda estão Me procurando Ai tem um tempinho Neles lá Como a gente pode ver Em cima da cabecinha deles Entra aí maluco Vamos esperar acabar A gente volta ali Tenta pegar aquele baú A gente vai logo Terminar a missão Voltei galera Voltei Voltei Vamos lá Vamos voltar naquele baú E ver Falando só se a gente Consegue abrir ele É ali em cima Ali Lá do outro lado Vamos ver se a gente Consegue ir lá Rapidinho Tem uma escada aqui Não precisa de escada É ali mesmo Vamos subir aqui Onde estava o baú Aqui está perto Está aqui embaixo Ali o baú Galera Vamos ver se a gente Abre ele Então filho Não precisa ficar pulando Nem bobo não Abre o baú Será que ele tem que fazer Alguma coisa Para abrir Aqui tem um mapa Dinheiro Tem um mapa Que da hora Não filho Desembaia não Beleza Quero abrir o baú Quero abrir o baú Ah é B Pegamos dinheirinho Vamos lá Vamos voltar Eu não sei se os guardas Me vê Agora com a ticei Ele Não sei se faz alguma coisa Eu acho que não Vamos voltar lá A gente tem que voltar lá Quando a gente fica quieto A gente ouve Que eles estão conversando Ai Quase a gente caiu Vamos voltar lá E ajudar o amiguinho Não sei se já está lá no barco Vamos passar por fora Que eu não vou pular na água Não Fizeram de eu gostar muito Da animação na água Nossa Que voadora na cara Aqui o amiguinho Desculpe-me pela saída repentina Foi o mal entendido Um levou ao outro Nossa senhora Ah Cristo Desbagaçaram ele Desculpe meu amigo Isso é minha culpa Estou tentando ficar longe Dos olhos espanhóis Ah não se preocupe Infelizmente Aqueles soldados confiscaram Meu açúcar E teus documentos Droga E para onde foram Temo não ter a menor ideia Suspeito que aqueles rapazes Podem saber Mas meu espanhol É muito maldade Então prefiro não perguntar Merda Tudo bem Venha Vamos segui-los E recuperar meus mapas E meu açúcar O que E minha cueca Veremos o que acontece Beleza Galera Eu vou ficar Para que o vídeo Não ficar tão Extenso E A próxima vez Que a gente for Agora A gente vai Com a próxima missão Conseguir os mapas E açúcar Suquinha do rapaz Mas isso vai ficar Para um próximo vídeo Para não se estender Muito Esse vídeo Beleza Então vamos lá Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu estou trazendo Lógico Paladinos De pedir desculpa Faz uma semana Acho que eu não É paladinos Não Perdão Assassin's Creed Que eu não Não tinha trazido Então é isso aí Vamos continuar No próximo vídeo Eu vou ficar por aqui E até mais galera E muito obrigado E deixa um like Se você curtiu Beleza Tchau 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 Tchau